Música E aqui eu vou mandar para o nosso amigo Zinho do supermercado JC Alimento Ele está me olhando ferro elétrico Domingo, olha o Zinho Eu quero dizer para você que amanhã eu vou para sair Era para mim, eu já disse Mas o pessoal quer domingo Então tem também aqui Um kit De quatro caninhas É, é, vai passar para todo mundo também Agora o Zinho vai dar o ferro elétrico É, patrocínio do supermercado Jota C Alimento Ali no meu processo Para o posto que vai O recadinho é para vocês Vou te mostrar a gravação Volte no grupo aí, Maria Lenda, quem quiser filmando Que aí eu vou passar a gravação para o gosto A segunda passada A segunda passada E domingo O Zinho vai botar também um ferro elétrico Está combinado Ô rapaz do YouTube Obrigado pelo Zinho Aí pelo Zinho Esse povo todo dia que está aqui Tem que vai mostrar para ele Porque tem um jeito É quatro litros de De caninha boa também Os quatro litros de caninha boa Vai ter esse rapaz lá na lagoa do rancho E dizer também, viu Que Severo vai estrear o programa aqui Da Rádio Capital do Agresto Com o nosso amigo Lito Mas todo mundo está falando Domingo aqui é Severo E vai ter Um sorteio Um ferro elétrico Vou trazer o ferro elétrico Para o casal Porque eu saber não Combinado Eu tenho um estufão aí Me joga no grupo A sua base Valeu? Obrigado aí E aí E aí O vaqueiro! O vaqueiro! E o amor favorzinho O amor favorzinho Éуд wrazенное E o amor favorzinho Enquanto um campeonato É isso aí, aqui é só o rãozinho, meu filho, é isso aí. A água clara dessa cora de varei, na sua cora do peito de rio. A água clara dessa cora de varei, na sua cora do peito de rio. Eu vi a lua pelo lado do ar, eu vi a ferrada tomando o ar. Eu vi a lua pela minha terra e varei, na sua cora do peito de rio. Eu vi a lua pela minha terra e varei, na sua cora do peito de rio. Vou pedir essa vida, eu me perdi, estou. Tudo adoro, tudo adoro, é o meu amor. Tudo adoro, se você me mal expor. Eu vi a lua pela minha terra e varei, na sua cora do peito de rio. Eu vi a lua pela minha terra e varei, na sua cora do peito de rio. Eu vi a lua pela minha terra e varei, na sua cora do peito de rio. Eu tenho tudo resistido para meu poder E o nome poderoso Eu tenho que ir outro outro cabelo É nada É isso aí Eu estou no lugar Eu estou no lugar Eu estou no lugar É a sua vida É isso aí É isso aí Eu estou no lugar É isso aí Quando eu quiser saber, ser me sofrer Hoje a noite, dois a noite, se mostrou Quando eu brilho encontrou ser, e não estou Que é melhor o que se virou, seu cabelo Que é melhor o que se virou, seu cabelo Que é melhor o que se virou do mundo Viver muito o que se virou, seu cabelo Que é melhor o que se virou. Viver o que se virou, seu cabelo Que é melhor o que se virou, meu cabelo Música 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 Música